Vou te ensinar uma simpatia poderosíssima para você adoçar, amansar, para você trazer de arrasto imediatamente qualquer pessoa para os seus braços, para perto de você. De repente você está bloqueada, você se desentendeu, brigou, teve um probleminha com alguém, com o ser amado e você está desesperado, desesperada, sem saber o que fazer e precisa conversar com essa pessoa, precisa se entender com essa pessoa, precisa ter uma nova oportunidade e você não sabe o que fazer. Então essa é a oportunidade de você transformar a sua situação, de você mudar, de você amansar a pessoa, deixar ela doce, comendo na palma da sua mão. Isso mesmo, uma simpatia simples, poderosíssima, tá? Você pode fazer qualquer dia e ela vai te proporcionar um resultado inacreditável. Gente, façam, façam com muita fé. Eu ensino a várias pessoas essa simpatia, eu mesma já fiz e faço sempre que preciso. É uma simpatia que traz resultados rápidos em menos de três dias, tá? Tem pessoas que têm resultados em um dia, no mesmo dia e ela é realmente muito poderosa, tá? Pode fazer para um filho, para um parente, para um amigo, para quem você quiser, tá? Para o seu amado, para a sua amada. Aí você fala, Lídia, eu estou bloqueado, ele está com raiva, ele está com outro, não importa, faça, né? Se essa pessoa estiver no seu destino, ela vai te ligar, ela vai te desbloquear, ela vai te mandar mensagem, porque o universo vai trabalhar para trazer essa pessoa, tá bom? O importante é você não desistir da sua felicidade. Então, faça o seguinte, pegue um copo, um copo simples, como eu peguei aqui, de vidro, não precisa ser virgem. Pegue uma caneta azul, tá, gente? Azul ou lápis, tá bom? Pode ser vermelha também. Escreva o nome da pessoa, mentalizando essa pessoa mansa, calma, doce, obediente, né? Já vá dizendo, se você quiser, olha fulano, você vai ficar a partir de hoje, né? Eu ordeno que você fique manso comigo, que você fique doce, que você esqueça todas as mágoas, né? Tudo aquilo que estiver atrapalhando o nosso relacionamento, a nossa boa convivência, né? Que a paz venha sobre a nossa vida, né? Que você me procure, me mande mensagem, vai mentalizando, vai falando, se quiser. Deixa para fazer em um momento que você esteja tranquilo. De preferência, no início do dia, tá? Seis da manhã. Bota o despertador para você fazer. Seis da manhã, você vai lá e vai pegar um papelzinho. Bota dez para as seis. Você já vai lá, pega o papelzinho, escreve e já vai mentalizando, tá? No início do dia. Ah, Lidia, eu posso fazer a noite? Não, é no início do dia. Vocês vão entender por que tem que ser no início do dia, tá? Escreva o nome do ser amado. Não tem o nome completo. Mentaliza na tua frente e coloca o que você tem. O apelido, né? O primeiro nome que você tem. Escreveu? Agora escreve o seu por cima, tá bom? Porque você vai dominar essa pessoa, vai entrelaçar as energias de vocês, tá? Já dizendo, fulano, tu vem para mim imediatamente. Ainda hoje vai colocar esse nome dentro do copo, tá, gente? Coloca assim, ó. De preferência, o nomezinho para cima, como eu coloquei aqui, ó. Os nomes para cima dentro desse copo. E você vai fazer o seguinte. Antes de dar às seis da manhã, tá? Ah, eu posso fazer outra hora? Não, tem que ser cedo. É uma simpatia poderosíssima, muito eficaz. Mas ela tem os preceitos e tem que ser na hora certa para dar tudo certo, tá? Seis da manhã, vai para o lado de fora, em uma varanda, onde o sol bata, tá? Aqui, o sol tem que irradiar esses nomes. Você precisa receber a energia do sol, tá? Vai colocar lá, onde o sol bate, tá bom? Numa varanda, em uma janela, em um local que a luz do sol bata aqui. E vai dizer que a energia do sol transforme esse relacionamento, transforme o nosso relacionamento. Trazendo força, trazendo transformação, trazendo renovo, trazendo equilíbrio, trazendo paz, trazendo amor, tá? Fale essas palavras. Que a força do sol renove o meu relacionamento. E aí você fala, trazendo paz, força, equilíbrio, amor, trazendo essa pessoa para os meus caminhos. Vai deixar lá, né? Todo o dia. Quando for no fim do dia, à noite, de preferência às seis da noite, seis da noite, você vai tirar esse copo do local que está. Vai levar até a sua boca novamente. E vai falar que a força da lua, tá? De preferência em lua crescente, lua cheia, tá? Você faz isso, não faz em minguante. Que a força da lua traga essa pessoa para mim, apaixonada. Que o amor dessa pessoa cresça, né? Por mim, que essa pessoa fique doce. Que essa pessoa fique completamente manso, obediente, me querendo, me desejando. Faz os seus pedidos, coloca o copo lá, tá? Pronto. Vai passar um dia e uma noite, tá? Esse copo lá. Lídia, se choveu, o que eu faço? Você vai fazer de novo, tá? Choveu, não deu certo. Faz de novo, tá bom? No outro dia, você vai pegar esse copo, de preferência às seis da manhã também. Vai pegar esse papelzinho aqui, tá? Ó, com os nomes de vocês. Já tomou a energia da lua, a energia do sol. Vai dobrar três vezes, ó. Uma, duas, três. Dobrou três vezes, vai levar para uma planta. Uma planta com vida, uma planta bonita. Vai cavar um buraquinho, vai enterrar. Vai colocar um pouco de açúcar por cima para adoçar e amansar a pessoa. Pode fazer para um irmão, para um primo, para um parente, para quem você quiser, tá? O que define é o seu desejo e seus pedidos. Faça. Depois volte no vídeo e me diga se essa pessoa não mudou completamente com você. Tá bom? Beijo de luz. Compartilhe o vídeo. Deixe o gostei de vocês. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.